Nicarágua solicita fechamento da Embaixada do Vaticano. O regime da Nicarágua solicitou a Santa Sé o fechamento das respectivas sedes diplomáticas, embora não haja até o momento uma ruptura oficial nas relações entre os dois países. A informação foi confirmada por fontes do Vaticano à agência EFE. O pedido determina o fechamento da anunciatura da representação vaticana no país do ditador Daniel Ortega e da Embaixada da Nicarágua junto à Santa Sé. A decisão de Ortega ocorreu, após a publicação de uma entrevista do Papa Francisco em um jornal argentino em Fobay. O Papa descreveu a Nicarágua como uma ditadura grosseira, após a condenação de um bispo nicaragüense a 26 anos e 4 meses de prisão. É algo que está fora da linha do que estamos vivendo, é como se fosse trazer a ditadura comunista de 1917 ou oitleriana de 1935, trazer as mesmas para cá. São ditaduras grosseiras, afirmou a mais alta autoridade da Igreja Católica. Desde setembro de 2021, a Nicarágua não tem embaixador junto à Santa Sé, quando Ortega cancelou a nomeação de Eliette Ortega Sotomayor, e tem apenas um ministro conselheiro. E em março do ano passado, o governo da Nicarágua também, expulsou o anúncio apostólico Monsenhor Valdemar Stanislau.